Fala pessoal, gravando esse vídeo aqui rapidão, um pouco atrasado também, pra falar sobre a nota que a CD Projekt Red lançou pro pessoal aí pedindo desculpas a respeito do lançamento do Cyberpunk 2077. Eu tô aqui com a print, e bom, essa foi a nota que eles mandaram. Caso jogadores, em primeiro lugar, gostaríamos de começar por pedir desculpas a vocês por não ter mostrado o jogo em consoles de última geração antes de sua estreia e, consequentemente, por não permitir que você tome uma decisão mais informada sobre sua compra. Devíamos ter prestado mais atenção em fazê-los funcionar melhor no PS4 e no Xbox One. Em segundo lugar, corrigimos, ou melhor, corrigiremos bugs e travamentos e melhoraremos a experiência geral. A primeira rodada de atualizações acaba de ser lançada e a próxima virá nos próximos 7 dias, ou seja, daqui 7 dias que vai vir a próxima atualização, provavelmente vai vir lá pro sábado ou domingo. Espere mais, pois iremos atualizar frequentemente sempre que novas melhorias estiverem prontas. Após as férias, continuaremos trabalhando, lançaremos dois grandes patches, começando com o patch 1, em janeiro. Isso será seguido pelo patch 2, em fevereiro. Juntos, eles devem corrigir os problemas mais importantes que os jogadores enfrentam em consoles de última geração. Estaremos informando, ou melhor, estaremos informando você sobre o conteúdo de cada patch antes de seu lançamento. Eles não farão com que o jogo na última geração pareça estar rodando em um PC de alta especificação ou console de última geração, mas estará mais próximo dessa experiência do que está até agora. Por fim, queremos sempre que todos os que compram nossos jogos fiquem satisfeitos com sua compra. Agradeceríamos, melhor, se você nos desse uma chance, mas se não estiver satisfeito com o jogo em seu console e não quiser esperar por atualizações, você pode optar pelo reembolso de sua cópia. Para cópias adquiridas digitalmente, use o sistema de reembolso da PSN ou Xbox, respectivamente. Para versões embaladas, tente primeiro obter um reembolso na loja onde comprou o jogo. Caso isso não seja possível, entre em contato conosco em helpmerefund.com e faremos o possível para ajudá-lo. A partir de hoje, você pode entrar em contato conosco por uma semana até 21 de dezembro de 2020. Então é isso aí galera, eu achei bacana essa atitude da CD em pedir desculpas, né? Falando que eu achei errado eles não divulgarem isso no Twitter. Eu não sei se eles divulgaram no Twitter, mas assim, está bem específico, mas no site, né? Então, está meio que escondido. Ah, não sei se divulgaram exatamente no Twitter, porque até onde eu sei, eu estou vendo aqui, eu não estou achando. A maioria da galera veio falar comigo falando, ah, Steve, dá uma olhada no site que eles publicaram. Então, eu acho que eles poderiam ter deixado uma notinha mais, digamos assim, aberta indo pelo Twitter. Mas, não tem problema, né? Pelo menos eles vieram ao público, pediram desculpas. E, bom, não tem muito o que falar sobre isso, né? Se você está insatisfeito com o jogo, faça a pre-order. Faça a pre-order, espere um desconto e aí você pega o jogo quando ele estiver com todas as correções, estiver rodando lisinho. Ou até mesmo quando você for pegar um console de nova geração. Porque, sinceramente, pessoal, eu acho que esse jogo aqui, ele ficaria muito mais bonito, bem mais, assim, imersivo jogando em uma nova geração. Ou, se você tem um PC foda, bom, não tem muito o que falar, né? Se você tem um PC muito bom, é só jogar no PC. Beleza? Esse assunto, a questão deles ter pedido desculpa e falar sobre o reembolso, a gente já... Eles já falaram isso, beleza? Só que eu reparei que alguns... Algumas pessoas não estão conseguindo pegar o reembolso na PSN. E isso aí é complicado. A gente precisa ver o que a PSN vai falar sobre isso, né? O que eles vão lançar a nota, qual vai ser a solução do pessoal. Qualquer caso, depois de lançar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma live rapidinho. Eu vou, provavelmente, da meia-noite até umas duas ou três horas da manhã. E depois eu vou dar uma pesquisada sobre esse lance aí da PSN. Como que funciona o reembolso. E vou tentar ajudar o pessoal, né? Que tá querendo fazer o reembolso e como que vai fazer pra pedir o reembolso. Eu sei que tem duas formas disso. Uma é você digitando lá no... Pelo e-mail da PSN, algo assim. O outro é você conversando por telefone, né? Só que aí você tem que falar inglês. Só que acho que nada que um Google Tradutor não ajude nessa questão, né? Você simplesmente manda um que, ah, eu sou do Brasil. Não entendo muito inglês. Então, só vou falar uma vez. Eu quero meu reembolso. É, você fala inglês aí com a atendente. Beleza? Bom, isso aqui foi só pra lançar a nota, tá? Um vídeo bem rápido. Tá meio atrasado. O pessoal já deve saber dessa nota, tipo, faz tempo. Então, o patch 1.05 daqui 7 dias, provavelmente lá pra sábado ou domingo ou segunda-feira até, né? Vai lançar esse patch. Espero que o patch 1.05 resolva pelo menos a queda de frame, que eu acho bem difícil, mas... Quem sabe, né? Sonhar nunca é demais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por terem assistido mais um vídeo, tá? Se gostou, se inscreve no canal, deixa o gostei e tamo junto aí. Valeu? Falou? Até mais.